Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jason. Eu e a HELP, nós pensamos uma coisa diante dessa situação toda que estamos vivendo, diante dessa pandemia toda e principalmente, principalmente, após o INEP ter lançado, ter divulgado as notas do Enem e não ter adiado. Então, pensando nisso e pensando principalmente naquelas pessoas que estão sem aula e principalmente não tem como pagar curso online, ficar com aulas EAD e tudo mais, pensando nisso, nós da HELP estamos promovendo aqui uma espécie de curso, certo? Um curso completo, tanto de redação quanto de linguagens, gratuito, totalmente gratuito e é um curso feito principalmente para essas pessoas que não têm condições de fazer esses cursos pagos. Pensando nisso, nós estruturamos aqui algumas aulas que vão dar suporte para vocês, para que vocês possam, na parte de redação, para que vocês possam fazer uma redação completa, uma redação muito bem feita, certo? E pensando sempre na nota 1000. Eu falo muito para os meus alunos que eu não entro em canto nenhum, em projeto nenhum, que não seja pensando na nota máxima. E é isso que a gente vai fazer aqui, certo? Todo o nosso desejo aqui, o desejo da HELP, é exatamente fazer com que vocês tenham, no mínimo tempo possível, né? Porque a gente não tem muito tempo, o EDEM já vai estar aí, né? Você tem aí final de outubro e início de novembro, final de outubro para... em outubro vão ser as provas online, né? E em dezembro, ou em novembro, as provas físicas, né? As provas em papel. Então, a gente não tem muito tempo, sabe muito bem que o tempo é muito curto. E pensando nisso, a gente tentou fazer um curso curto, mas ao mesmo tempo eficaz, certo? Para que vocês possam ter, possam fazer, tirar proveito máximo disso aqui, e tentar tirar uma nota máxima ali na redação e também na prova de linguagens. Mas, assim, hoje a gente vai começar com a parte de introdução, falando sobre a introdução do texto dissertativo-argumentativo, falando sobre tipos de introdução, primeiramente sobre a introdução-proposição, mas uma coisa que vocês têm que ter ideia, pessoal, têm que ter já noção nisso aqui. Eu vejo muita gente falando por aí sobre questões de estrutura. Ah, você tem que fazer um texto totalmente autoral, que você tem que fazer isso, que você não pode fazer isso. 90% do que falam por aí é besteira em relação a isso, certo? Esse negócio de não poder ter estrutura. O que você não vai fazer, logicamente, é ficar com uma cópia e cola de uma redação completa, de um tema qualquer, e ir para o Enem apostando nesse tema, você não vai fazer um negócio desse. Mas existem certas estruturas que elas ajudam, ajudam muito, principalmente na questão do tempo. Uma coisa que todos que vão fazer a prova do Enem sabem muito bem que o grande problema do Enem é o tempo. É quase impossível você fazer a redação e fazer todas as questões do dia, consciente, e sobrando tempo, não dá. Então, quanto mais você conseguir otimizar esse tempo, conseguir reduzir o tempo gasto, melhor. E no caso do texto do Enem, eles dão margem para isso. A verdade é essa. Eles dão margem para que você possa fazer uma estrutura, ter uma estrutura e com isso passar aí a fazer todas as suas redações com aquela estrutura. Não é nenhuma decoreba. A ideia não é essa, não. A ideia daqui vai ser o quê? Eu peguei várias redações nota mil nesses últimos anos. Eu já analisei aí, olhe, se brincar aí, pelo menos umas 200 redações nota mil nesses últimos anos. São redações que são divulgadas e tudo mais, então a gente vai sempre pegando e fora as redações dos meus alunos, as redações que tiraram, você tem aí, tiraram 980, 960, inclusive nota mil também. Você pega essas redações, analisa, vê quais são as estruturas e você vai ver que muitas delas seguem o mesmo padrão. E não é à toa, não. Certo? Não é à toa, não. Você tem uma redação nota mil, você tem várias redações nota mil seguindo o mesmo padrão, não é uma coisa que aleatória. Muito pelo contrário. Algumas redações, inclusive, você percebe nitidamente que aquela estrutura e aquele, às vezes até uma frase mesmo, essa pessoa já guardou aquela frase, ficou com aquela frase e conseguiu colocar. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é mostrar realmente estruturas, estruturas maiores e que vocês vão poder encaixar, fazer qualquer redação possível com aquela estrutura, certo? Uma delas, que aí é o nosso primeiro caso, uma delas é a introdução por oposição. Existem vários tipos de introdução, mas uma que a gente vai ver agora é a introdução por oposição. Essa introdução, pessoal, é uma introdução... Se vocês observarem várias notas mil e várias notas 980, 960, elas vão seguir esse tipo de introdução. O que é introdução por oposição? Olha só. A introdução por oposição, ela tem algumas possibilidades, certo? Na verdade, existem praticamente três possibilidades de você fazer essa introdução. introdução. A primeira parte, a primeira forma de fazer essa introdução é essa introdução feita com quatro pontos. E eu quero chamar a atenção para vocês muito para isso aqui. Tenho muito cuidado com essa questão do ponto, pessoal. O ponto é essencial na redação. O ponto vai servir para delimitar o que você quer fazer naquela parte daquela redação. Se você não tiver noção do ponto, se você não souber da necessidade, da importância que aqui o ponto tem para o seu parágrafo, você não consegue fazer um bom texto. porque, observem só, se vocês notarem aqui, nós temos, neste parágrafo, pense isso aqui como o primeiro parágrafo da redação de vocês, o parágrafo introdutório, certo? Nós temos aqui, deixa eu colocar aqui uma caneta, quatro pontos. Primeiro ponto aqui, vendo aqui, segundo ponto aqui, terceiro ponto aqui e o quarto ponto aqui. Perceberam? Esses quatro pontos, eles são essenciais, essenciais, essenciais. Cada ponto desse tem uma função. Eles não estão aí à toa, não. Cada ponto desse vai funcionar para um objetivo, certo? Na redação de vocês. Como esses pontos estão distribuídos? Vamos ver aqui com clareza. Esse primeiro ponto, essa primeira frase que vai de o Brasil até sincrética, olha só. O Brasil teve em sua formação, como nação, um amálgama de raças e culturas que se produziu um povo, em sua maioria, mestiço e de religiosidade diversa e, por vezes, sincrética. Observem que o tema, vamos pensar aí no tema, o tema como a intolerância religiosa, que foi já um tema que caiu no Enem. Essa primeira parte, ela serve, pessoal, para produzir um contexto. Esse contexto, nesse tipo de introdução, lembrem, isso aqui não é o único tipo de introdução, é um tipo de introdução que eu estou trazendo aqui para vocês, depois a gente vai ver mais. Esse tipo de introdução, pessoal, traz nessa primeira frase um contexto que a gente vai chamar de contexto positivo, contexto positivo, contexto neutro, certo? É um contexto positivo, é um contexto que ele não tem nenhuma carga negativa, semântica, falando, muito pelo contrário. Quando ele traz aqui, quando eu trago aqui, digo, o Brasil teve em sua formação, como nação, um amálgama de raças e culturas que produziam um povo, em sua maioria, mestiço e de religiosidade diversa e, por vezes, sincrética. Eu estou trazendo até um grande ponto da nossa cultura, que é esse sincretismo, sincretismo religioso, sincretismo de cultura, essa formação mestiça e que muitas vezes já foi enaltecido, é que esse ponto da nossa cultura já foi enaltecido. Então, é um fator neutro, certo? É um contexto que eu estou trazendo, um contexto referente à religiosidade, certo? Mas é um contexto neutro. Veja, em nenhum momento eu falei sobre intolerância religiosa, que seria o nosso tema. Nenhum momento. Até agora, eu só falei o lado positivo, falando algo sobre o Brasil e algo relacionado à questão de como o Brasil foi formado. Nesse caso aí, trazendo o povo mestiço e a religiosidade diversa e sincrética. Beleza? Massa. Ponto. Estão vendo aí? Ponto. Estão vendo aí? Ponto. Não tem outra coisa para colocar aí. É ponto, pessoal. Por que é ponto? Porque esse ponto, ele vai fazer uma separação. É esse ponto que vai dizer, eu falei sobre o algo positivo, só que agora eu vou falar de outra coisa. A partir da segunda frase, essa segunda frase que começa aqui, de entretanto, certo? E que vai até minoritárias. Nessa segunda parte, pessoal, temos aqui, então, a primeira parte, o contexto de ter o positivo, o neutro. Esse contexto, então, trazendo um fator cultural, estrutural. E aí, agora, nós vamos para a segunda parte. A segunda parte da introdução, lembre que isso aqui é um parágrafo inteiro, certo? Isso aqui é o primeiro parágrafo do seu texto. Eu não estou colocando, não são dois parágrafos, três parágrafos, não. É um parágrafo só que eu dividi em quatro frases. Cada frase marcada por esse ponto aí. Então, na segunda frase, o que é que nós vamos ter? Olha só. Entretanto, o domínio da cultura cristã, orquestrada historicamente, acabou por impor um pensamento religioso dominante sobre a sociedade, o que afetou a liberdade de crença das demais religiões minoritárias. Olha só. Agora já não. Agora entra, pessoal, a problemática. O tema da redação, o tema que foi dado para vocês, o tema do Enem, por exemplo, era sobre a questão da religiosidade, no caso da discrepância e principalmente do preconceito religioso, certo? A ideia era falar sobre o preconceito religioso. É aqui, nesse segundo ponto, que eu trago o tema, que eu trago a problemática. O tema do Enem é sempre um problema. É sempre algo que você deve discutir para solucionar. Como foi o caso agora do cinema, a falta de democratização do cinema. E como foi o caso aí do preconceito religioso. Então, esse preconceito religioso seria o lado negativo, seria o negativo que eu vou trazer para cá. Então, eu falei, na primeira frase, eu falei sobre o contexto, um contexto positivo. O Brasil teve em sua formação como nação uma amálgama de raças e culturas. Ponto. Nessa segunda frase, o que eu estou trazendo agora? A problemática. Entretanto, e principalmente marcado aqui por esse entretanto, pessoal. Esse entretanto, ele vai ser o elemento de conexão, vai ser o elemento de coesão, certo? Que vocês vão ter aqui... Deixa eu colocar aqui uma cor melhor. Não, esse aqui é que não dá mesmo, viu? Uma coisa... Até que eu tinha que falar para vocês, João. O objetivo desses vídeos são vídeos sem edição, certo? Não vou parar aqui para fazer edição, não. São vídeos sem edição, geralmente são vídeos um pouco mais rápidos. Mas são vídeos feitos para que vocês vejam como se vocês estivessem em uma aula mesmo. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Faz alguma pergunta nos comentários, que à medida do possível, eu vou respondendo sem problema nenhum. Certo? Então, o objetivo aqui é realmente não ter edição mesmo. E vamos lá, vocês vão ver um bocado de errinho aqui, sem problema nenhum. Como se tivesse uma aula mesmo. Então, olha só. Esse entretanto vai ser o elemento de coesão que vai fazer a união entre a primeira frase e a segunda. Só que é uma união por meio de quê? Por meio de uma oposição. O entretanto é um elemento de oposição, é uma conjunção adversativa. E por ser uma conjunção adversativa, vai unir dois pontos contrários. Você tem aqui, primeiramente, o elemento positivo e agora o elemento negativo, que é a problemática. E aí, no elemento negativo, eu trago o quê? Porque, entretanto, o domínio da cultura cristã, orquestrada historicamente, acabou por impor um pensamento religioso dominante sobre a sociedade, o que afetou a liberdade de crença das demais religiões minoritárias. Ou seja, essa nossa cultura, baseada na cultura cristã, não necessariamente por ser a cultura cristã, mas sim pela imposição que foi feita em relação a essa cultura, fez com que as outras culturas minoritárias, com menos força e com menos adeptos até, fossem cada vez mais negligenciadas. E com isso, promovendo, logicamente, o preconceito religioso. Beleza? Então temos aqui, ó, uma primeira frase positiva, que é o contexto, certo? E uma segunda frase, que seria problemática, seria negativa. E aí vem o quê? Ponto. Tá vendo ali o ponto? Minoritárias, ponto. Cada ponto desse uma finalidade. Primeiro ponto, mostrar a parte positiva. Segundo ponto, mostrar a problemática. Nessa situação, existem, eu coloquei aqui, a possibilidade de você ter quatro frases. Essas quatro frases são obrigatórias? Não. Não são obrigatórias. Vocês vão ver outros modelos que eu vou mostrar aqui na frente, em que vocês terão três frases apenas, não quatro. Mas eu coloquei já com quatro frases, para que vocês tenham uma noção maior do que você pode fazer nessa introdução. Essa terceira frase é a nossa frase optativa. É a nossa frase opcional, facultativa. Essa terceira frase, ela vai encaixar os argumentos que vocês vão utilizar lá no desenvolvimento. Vocês vão citar a razão para que isso ocorra. A razão para que haja essa problemática exposta aqui na segunda frase. Vocês vão mostrar o motivo, por que existe intolerância religiosa no Brasil, preconceito religioso no Brasil. E aí, essa parte aí é a única optativa. Vocês vão ver lá na frente que você pode retirar. Mas coloquei aqui as quatro para vocês darem uma olhada. Então, veja só essa terceira frase. Isso se perpetua. Olha esse isso aqui, pessoal. Primordial. Tanto esse entretanto quanto esse isso são elementos de coesão. São elementos de conexão entre as frases. Isso aí está totalmente ligado à competência quatro da redação de vocês. Certo? É essa coesão. Essa relação que você faz puxando uma frase para outra. Então, para não deixar solta simplesmente um monte de frases jogadas ali. Certo? Então, você tem aí. Isso se perpetua. Isso o quê? Isso que foi dito na segunda frase. Ou seja, esse domínio da cultura cristã, promovendo esse pensamento religioso dominante sobre a sociedade e afetando a liberdade de crença. Ou seja, essa intolerância religiosa em relação às outras crenças, às demais religiões minoritárias. Eu vou retomar agora nessa terceira frase com a palavra isso. Então, isso se perpetua devido à negligência estatal e à ausência de uma educação humanística efetiva nas escolas. Pessoal, se puder, coloque. Certo? Se você puder colocar esses argumentos, que é o que a gente vai ver agora, sempre coloque. Por quê? Porque você já dá um direcionamento e faz com que o leitor, no caso o corretor, logicamente, quando for analisar sua introdução, ele já vai saber que você vai falar dos seus dois argumentos sobre, primeiramente, sobre a negligência estatal, vai ser o primeiro argumento seu, certo? E o segundo argumento sobre a ausência de uma educação humanística, vai ser o seu segundo argumento. Então, o segundo parágrafo, que vai ser o primeiro argumento, vai ser, você vai falar sobre a negligência estatal, isso aí vai ser o que estará no tópico frasal, a gente vai ver isso nas aulas seguintes, sobre o desenvolvimento. E o terceiro parágrafo, que é o seu segundo argumento, falará, versará sobre a ausência de uma educação humanística efetiva nas escolas. Então, esse aí, pessoal, são justamente os argumentos. São os argumentos a serem abordados. Os argumentos que vocês vão abordar lá no desenvolvimento. Agora, facultativo. Se você tem uma letra grande, provavelmente você não vai conseguir colocar esses argumentos. Se você tem uma letra pequena, dá pra vocês colocarem, dá pra vocês colocarem, certo? Então, a letra, ela influencia, ela influencia bastante. Ela influencia no tamanho da sua introdução, o que você vai colocar nessa introdução, se você vai colocar as quatro partes ou só três partes, o tamanho da sua letra vai influenciar na conclusão, como você vai fazer aquela conclusão, se também com quatro partes, com três partes, com duas partes, vai influenciar nos seus argumentos, se você também vai utilizar os argumentos com três partes, com quatro partes, certo? Cada parte dessa marcada aí por ponto. Veja, o ponto é essencial. É ele que vai marcar as partes de cada parágrafo seu. E a sua letra vai influenciar quantos pontos você vai utilizar. Sabe? Então, assim, quem tem uma letra muito grande, conselho. Comece a tentar diminuir essa letra. Comece a... tente diminuir. Sempre é bom. Não a ponto de ficar mínima, de você, a pessoa não lê. Não é isso. Mas é uma estratégia para que você possa escrever mais. Quando você tem uma letra muito grande, você não consegue escrever muito. E diferentemente do que a gente pensava lá no fundamental, né? Que vou escrever com letra grande para acabar logo. No Enem não é bem assim. No Enem você precisa escrever. Então, assim, é bom ter uma letra menor. Sabe? Então, mas fica... É algo para você trabalhar. Trabalhar aí durante o ano todo. Muito bem. Esse terceiro ponto, então, aí, ele vai demarcar, vai delimitar aí os argumentos. Os argumentos a serem abordados. Como eu falei, esses argumentos aí são facultativos. Eu posso tirar. Certo? A gente vai ver aí lá na frente. E aí vem o final. No final, pessoal, eu tenho mais um ponto aí. Esse final, ele vai marcar a tese. É o que a gente chama de tese inicial, né? Porque você, a tese, a tese você vai defender, a tese real você vai defender nos argumentos, certo? Lá na frente. Mas é uma tese inicial. E essa tese inicial, ela tem duas possibilidades. Olha só. Muitas redações, muitas redações de nota mil. Se vocês pegarem aí, vão para, na internet mesmo, coloca lá, exemplos, redação nota mil. Vocês vão encontrar muitas, muitas redações dessas, pessoal. Dessas tem um tipo de tese, que é essa parte final, que é a nossa tese inicial, tem um tipo de tese fechada. Ou seja, vocês vão ver aqui, existem algumas teses que você não precisa mudar. Em muitos temas, vocês conseguem colocar essa mesma tese. Depois eu vou fazer uma aula aqui mostrando algumas teses dessas, como terminar um parágrafo introdutório, como começar, etc. Vou mostrar mais para vocês. Mas para vocês observarem que isso aí é muito comum. Eu já tive vários alunos que utilizavam uma mesma tese em vários argumentos, ou em várias redações. Redações diferentes, mas que conseguiam fazer aquela mesma tese. E aí, o que acontece? Como você está fazendo, você tem já aquela tese pronta, é uma tese que você não vai precisar perder tempo. Olha, nesse caso aí, dessa forma, olha a tese aí. Dessa forma, é necessário que haja uma análise substancial do tema para que se promovam soluções eficazes. Aí vocês vão encontrar... Silêncio, viu? Fica só entre a gente aqui. Mas vocês vão encontrar, pessoal, várias, várias pessoas por aí. Às vezes por maldade, às vezes não, às vezes por acreditar, por uma questão de fé mesmo, de acreditar naquilo. Mas várias pessoas dizendo o seguinte, algumas pessoas dizendo. Ah, mas não pode colocar uma tese dessa. Essa tese aí é uma formação que você... é muito geral e é uma tese que não é específica. Você precisa colocar uma tese específica. Dizem um segredo para vocês. Isso aí foi de uma redação nota mil. Certo? Então, isso aí não é nenhuma tese, nenhuma tese aleatória. Isso aí é uma tese de uma redação nota mil que eu quis trazer para cá de propósito para mostrar para vocês que essa tese aí, essa pessoa que fez essa tese, que fez essa redação e tirou nota mil, essa pessoa tem... levou essa tese e vai levar para a vida toda. Qualquer redação que ela tenha feito na época e que tirou nota mil, provavelmente ela utilizou essa mesma tese. Seja qual for o tema, caberia essa mesma tese. Ah, mas eu só posso utilizar essa tese. Não, logicamente que não. Lógico que não. Existem várias teses, várias formas. Depois eu vou, como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui para vocês. Mas isso aí é uma delas. Isso aí é uma forma... Você pode trazer uma tese, fazer uma tese específica do tema relacionado... Se querer citar o tema intolerância religiosa, religiosa? Pode, claro. Sem problema nenhum. Eu só estou trazendo essa daí para vocês observarem que pode haver outros tipos de tese. São as teses abertas, as teses universais, que são teses relacionadas, nesse caso aí, para um ponto específico do Enem. Qual é o de que toda redação do Enem tem que ter uma intervenção? Então, quando se coloca aí, dessa forma, é necessário que haja uma análise substancial do tema para que se promovam soluções eficazes, a solução aí é a intervenção. Certo? Nem toda intervenção é uma solução, é uma proposta. Mas aí você faz uma conexão com essa intervenção. E pega qualquer tema, pessoal. Se você pegar qualquer outro tema, você consegue encaixar essa tese. Certo? Mas não é a única. É uma possível. Beleza? Então temos aí, ó. Uma introdução feita em quatro partes. A primeira, o contexto de teor positivo. Certo? Falando aí sobre a questão da raça e da cultura nossa. Segundo, que é a problemática. O terceiro, pessoal, que é o argumento, que são os argumentos. E o quarto, que é a tese. Essa primeira e essa segunda é a grande base dessa introdução. É por isso que ela é chamada de introdução por oposição. É uma introdução feita em duas partes. Em quatro partes, mas as duas primeiras, elas vão se opor. Primeiro você traz um contexto positivo e depois você traz a problemática. Esse contexto positivo poderia ser algo relacionado... Tem que ser necessariamente algo relacionado à história? Não. Pode ser uma definição. Você poderia trazer uma parte da Constituição, mostrando a liberdade religiosa como um direito adquirido do cidadão. Você pode trazer um filme e que nesse filme fale sobre uma comunidade, por exemplo, falando, sei lá, um filme aí qualquer que fala sobre uma comunidade em que as religiões são todas respeitadas. Pronto. Entretanto, no Brasil, entretanto, fora da ficção, no Brasil, isso não acontece. Certo? Aí você poderia fazer essa relação. Entretanto, fora da ficção, no Brasil, o domínio da cultura cristã orquestrado historicamente acabou por impor um pensamento religioso dominante. Ou seja, você faz a relação com o filme, com o livro, com a novela, o que for. Se for uma citação, se for uma referência à Constituição, se for um fato, se for uma definição. Aqui eu trouxe uma parte histórica, mas você pode trazer qualquer outro contexto. E nesse caso aqui, neste tipo de introdução, entenda que não é o único tipo, é um dos tipos. Neste tipo de introdução, nós estamos trazendo aqui um contexto positivo e a problemática que é negativa. E aí, o que vocês podem fazer? Esse aqui é o tipo de introdução, pessoal, que é para vocês treinarem. Vocês vão pegar temas. Lá no site da Help, www.helperredação.com.br Vocês vão ver uma aba, tem uma abazinha lá, só com temas. Tema adoidado. A gente vai começar, inclusive, a colocar mais temas agora. Tem centenas de temas lá. E aí, o que vocês podem fazer? Peguem um tema desse e, como exercício, vocês vão tentar fazer este modelo. Este modelo de introdução. Uma introdução feita por meio de oposição, certo? Pensando nessa ideia de oposição. Pensando num contexto. Trabalhando a problemática. Utilizando esse elemento de oposição. E aí, esse elemento de oposição pode ser entretanto, todavia, no entanto, contudo, porém. São todos elementos de oposição. E aí, façam esse exercício. Peguem 300 temas. Os temas que vocês acharem interessantes. E vão fazendo esse exercício. Outro exercício que vocês podem fazer. Vocês estão vendo um filme? Vocês estão aí nessa... Estão aí na quarentena? Estão aí em casa? Vendo série e tudo mais? Pense em que tema você poderia encaixar aquele filme, aquela série. Você assistiu Poço, na Netflix. Vai pensar num tema aí sobre desigualdade social, sobre um tema que mexe com invisibilidade, um tema que mexe com relações sociais e relações de poder. Tenta fazer uma introdução com o Poço, por exemplo. Certo? Você está vendo um filme, leu um livro, escutou uma música. Que tema, aquela música, aquele filme. Em que tema vocês poderiam encaixar? E aí, o que vocês fazem? Introdução. Não precisa fazer a redação inteira, não. Façam só a introdução para treinar. Sabe? Toda vez que estiverem vendo um filme... Terminou o filme? Para terminar o filme, meus alunos, perguntaram para vocês. Ah, você está vendo um filme? Não está estudando? Você disse, não, não estou vendo filme. Eu estou captando repertório sociocultural para a minha redação. Então é isso. Vocês pegam repertório sociocultural para a sua redação. Agora, só vai valer se você souber utilizar isso na redação. Então pegue esse filme, tente fazer uma introdução num contexto, certo? Um contexto positivo, pegue o lado positivo desse filme e tente fazer um contexto. Nas próximas aulas, a gente vai ver a introdução por semelhança e não por oposição. Ou seja, quando você tem negativo e negativo. Nesse caso aí, você tem positivo e negativo, certo? A gente vai ver isso com calma. Mas comece a fazer esse exercício. É um exercício interessante. Que você perde ali dez minutinhos e você vai ver, pessoal. Você vai ver, vocês vão ver que com o tempo... Você pega uma semana fazendo isso aí. Você não vai perder mais cinco minutos numa introdução. Você vai chegar na redação do Enem, em cinco minutos você faz sua introdução, acabou-se. Você vai fazer... Pegando essas técnicas, técnica do ponto, do tópico frasal, tudo que a gente vai ver aqui... Você consegue fazer sua redação em cinquenta minutos tranquilamente. Cinquenta minutos ainda fica aqui de... Ainda dá tempo de cochilar. Sabe? Mas vamos lá, com calma. Então, olha só. Esse primeiro modelo, essa primeira forma de fazer a introdução por oposição, ela tem quatro partes, certo? Então, nós temos positivo, negativo, argumentos e a tese. Mas, como eu falei para vocês, esses argumentos podem ser retirados. Então, se você tem uma letra muito grande, por exemplo, você pode retirar esses argumentos. E aí, o que é que vocês teriam? Vocês passarem... Isso aqui, ó. Nós teríamos agora... Veja só. Agora... Agora... Nós temos... Um... Dois... Três pontos. Somente três pontos agora. Está vendo? O que foi que aconteceu aqui? Eu tirei os argumentos. Ah, mas não... Não pode, não sei o que... Pode. Pode. Você pode tirar. Principalmente, é isso que eu estou falando. Se sua letra é grande, tira. Certo? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Você vai fazer uma introdução com doze linhas? Não dá, pessoal. Sua introdução vai ter ali, em média, sete linhas. Oito linhas, vai lá. Certo? Nessa média. De seis a oito, por aí. Dá para fazer uma boa introdução. Não vai fazer uma introdução com doze linhas, que não tem cabimento isso. Você, além de tudo, vai perder espaço lá na argumentação. Nesse caso aí, o que é que nós temos? O mesmo contexto. O Brasil teve sua formação como nação, uma má, uma... O mesmo contexto positivo. Temos agora, novamente, a mesma problemática, porque o tema é o mesmo, certo? Eu só peguei a mesma introdução lá e tirei, fiz a retirada dos argumentos, somente. E está aqui a tese inicial. Dessa forma, é necessário que haja uma análise substancial. Botei a mesma tese para não modificar nada do que eu mostrei ali, certo? Na primeira. Então, veja que agora é a mesma coisa do primeiro, da forma que eu mostrei anteriormente, só que agora sem os argumentos. Como é que você vai fazer isso? Quando é que você vai fazer isso? Quando, principalmente, sua letra for grande. Sua letra é grande, então, tente fazer. Provavelmente, você só vai conseguir fazer ali com três frases. Ah, mas eu vou perder ponto por isso. Não, não vai. Certo? É claro que com os argumentos fica mais redondinho. Mas isso aqui é uma introdução válida, sem problema nenhum. Beleza? E uma última forma de vocês fazerem essa introdução é vocês colocarem os argumentos e a tese na última frase, tudo junto. Vocês teriam três frases, só que a última frase não seria somente a tese. Seriam os argumentos e juntamente com a tese. Então, veja só. Olha só. Novamente, três frases. Uma. Duas. E teríamos três pontos apenas. Só que o que são esses três pontos? É o mesmo com aqueles quatro pontos, só que as duas últimas partes eu trouxe para um ponto só. Então, temos aí o fator positivo, certo? O contexto de ter o positivo ou neutro. Nós temos, novamente, a mesma problemática. Entretanto, domínio da cultura, tará, tarará. E nós temos aqui, no final, argumento e tese inicial, tudo junto. Então, olha só. Isso se perpetua devido à negligência estatal e à ausência de uma educação humanística efetiva nas escolas. E, vírgula, por isso, vírgula, olha só. Até aqui, pessoal, até aqui, escolas, nós temos os argumentos, certo? Coloquei os argumentos, negligência estatal e ausência de uma educação humanística, poderia ter dado ponto aqui, como a gente fez naquele primeiro modelo. Só que eu preferi colocar apenas esse E aí para fazer a relação, e, por isso, é necessário que haja uma análise substancial do tema para que se promovam soluções eficazes. Ou seja, eu tenho aí o tema ou a tese junto com os argumentos. É uma possibilidade, certo? Veja, o grande ponto aqui dessa introdução é você ter esse mecanismo. O mecanismo do primeiro elemento, a primeira parte, que é essa parte contextual positiva, e a segunda parte, que seria a problemática. Ah, mas eu estou fazendo uma redação que não é do Enem, é de outro vestibular, e nesse outro vestibular não traz uma problemática. Ele traz o tema do tipo a felicidade humana. O que você faz? Você transforma isso em uma problemática. Qual é a problemática aí? A ausência da felicidade humana, certo? Então você transforma isso na problemática. É do mesmo jeito que o ano passado. O ano passado é a questão da democratização do cinema. A rigor, o tema em si não é uma problemática. Só que é claro que você precisa de um problema para poder promover a solução. Para poder promover a intervenção no final. Então essa problemática seria o quê? A falta, a ausência de um processo realmente democrático para o acesso ao cinema no Brasil. Então aí sim, a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso é um problema. Mas somente a democratização do acesso ao cinema não é problema. Então você tem que transformar isso num lado negativo. E aí você faz aqui. Um contexto positivo, a problemática, que é a negativa, e aí lá embaixo você escolhe. Ou você coloca argumento e a tese, ou você coloca só a tese, ou você coloca argumento e a tese tudo junto numa mesma frase. Beleza? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido isso, tenham usufruído bem disso aqui. E a tarefa de casa de vocês vai ser essa. Vocês vão pegar livro, filme, o que vocês estão vendo, um contexto, vocês estão lembrando, estão estudando história, estão estudando aí Revolução Francesa, estão estudando aí a independência dos Estados Unidos, o que for. Qual tema que vocês poderiam encaixar como um contexto positivo? Certo? Fazem isso, pensam no tema, ou se vocês quiserem, vão lá no site da Help, helpredação.com.br, veem lá os temas, veem o que vocês gostariam de fazer, começam a treinar, treinam aqueles temas, treinam, pegam vários temas lá, e vão fazendo só a introdução. Tentar fazer essa introdução. Para que, para que na próxima aula, vocês vejam outro tipo de introdução, e aí vocês façam outro exercício com isso. E aí, é só prática. Aí, em cinco minutos, vocês estão fazendo uma introdução facilmente. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram, clica aí, dá um likezinho aí, até para a gente saber se vale a pena, se vocês querem realmente, se vocês querem que nós façamos, que nós continuemos com esse projeto, colocando aqui aulas gratuitas para vocês, curso completo aí de redação e de linguagens. Se vocês gostaram aí do vídeo, dá um like aí, para a gente saber que vocês querem, que a gente continue. e até a próxima aula, até o próximo vídeo, em que nós trabalharemos aí com outras formas de introdução, e depois, logicamente, desenvolvimento, conclusão, e por aí vai. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.